Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, o dele é Gabriel. A gente nesse momento não estava enxergando direito vocês e o microfone não quis nos ajudar, ele não estava funcionando. Mas enfim, a gente tá aí na varanda porque a gente vai plantar Hora Pronobis. Que planta é essa, Gabriel? Essa é a Hora Pronobis e eu acabei de te falar, eu nunca tinha visto o frutinho dela. Ela tá com frutos, eu mostrei no vídeo de ontem. O que que acontece, gente? Essa planta, ela é medicinal, ela é cultivada pelo seu alto valor nutritivo, né? Ela é rica em vitamina A, vitamina C, ela tem proteína. Então o que que acontece? É uma planta maravilhosa pra nossa saúde. Você pode tomar, fazer suco com ela, tipo suco verde, você pode fazer refogada. Só que ela tava muito longe, ela tava lá embaixo, a gente colocou pro Ike não passar pra casa do vizinho. E o que que acontece? Agora lá, tá com muita árvore grande, então tava fazendo sombra nela. Então já vamos começar falando que é uma planta de sol. Também tolera meia sombra, mas a diferença é que ela fica assim nessa cor, ó, verdão. E essa aqui... Ela já é uma variedade diferente, isso que eu lembro. A Hora Pronobis tem a verde, né, que é a mais tradicional, mas essa aqui é a dourada. Olha isso, gente, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Ai, Jesus amado. Tá dando não, Gabriel? Mas eu lembro mesmo, quando a gente comprou ela, ela tinha uma cor diferente. É que o sol aqui tá forte, gente, graças a Deus. Ela é um dourado, né? Ela é... eu ia falar cultuado. Cultivado. Cultivado com uma variedade amarela, mas ela é um dourado, meio alaranjado, acobriado. Então a gente tem a Hora Pronobis, da verdona, aquela mais tradicional. Tem uma que é a grande flora, que é a folha bem grandona, da florzinha rosa. Essa aqui dá uma flor branca. Se vier alguma nuvem, eu tento mostrar pra vocês de novo. E essa nossa aqui tá com frutos. Então aqui os frutos têm espinho. Eu vou já já aproximar a câmera pra vocês verem. O fruto é comestível também? É comestível, mas tem... olha os espinhos, como que é. Tô vendo. Já dá flor também, não dá? Já já eu aproximo. É, pra dar o fruto, o primeiro veio a flor. Que eu nem vi, tá, gente? Ela tá dessa cor, então, porque ela não estava pegando o sol o suficiente. É, aí vai ficando um verde mais. É igual planta variegata. Planta variegata precisa de mais luz do que as plantas tradicionais. Tá. Senão ela acaba perdendo a variegação. Então essa, quanto menos luz ela pega, mais verde vai ficando. Então o que é a minha ideia, gente? Aqui no canto, bem onde vocês estão aí, tinha uma primavera nesse vaso. Eu fiquei umas duas semanas sem regar a bichinha. Ela acabou passando pro outro plano. A gente tem que recuperar ela com o... Não, ela recuperou. Quer ver? Vou pegar ela aí pra vocês verem. Como chama? Aquele negocinho, aquele gel. Gel de plantio. Eita, tá com gel de plantio isso aí. Eu acho que tá. Eu acho que tá. E vai ser ótimo mexer nela, porque choveu, né, gente? É, vai ficar com barco. Ixi, Gabriel. Não era pra tá com gel de plantio? Não, não sei se tá. Eu não tô achando, não. Sabe por quê, gente? Olha o que acontece. Essa primavera, ela tava feia. E aí, eu podei ela. Podei. Ela rebrotou todinha. Falei, salvei a bichinha. Mas o que que aconteceu? Esqueci de regar depois. Eu esqueci que eu tinha plantado ela aqui, porque eu tenho muita planta. Acabei esquecendo. Aí ela secou de vez. Aí agora já tava com o pé na cova. Outro sabonete caiu de vez. Pra cova, né? Tem um pouquinho aqui, ó. Então eu vou ter que tirar. Eu, então, já entendi. Você falou, se tiver com gel de plantio vai ficar complicado. Porque ela, eu lembrei, ela é tipo uma suculenta, né? Essa planta, ela é um cacto. É. A Aora Pronobis é um cacto. Então ela é uma planta suculenta, porque ela acumula água na folhagem. Então se vocês verem de perto, ó. A folha dela acumula uma água. Tanto é que eu não gosto de comer crua, não. Porque ela fica soltando uma gosminha, ó. E eu não sou nem refogado, nem cru. Não, eu gosto de fazer no suco, que aí você não sente. Então faz o suco verde, bota pra dentro. Põe uma maçã, uma laranja. Ela é maravilhosa, gente. Porque, assim, em 100 gramas dessa folha, tem 2 gramas de proteína. Você acha, principalmente em farmácia de manipulação, produtos naturais, a cápsula de Aora Pronobis, tá? Pra você consumir. Aí você tem que conversar com o seu médico, nutrólogo, nutricionista, né? Porque o meu intuito aqui é só falar da plantinha. Do cuidado com a planta. É, porque assim, aí no canto, lá de baixo a gente vê esse canto da varanda. E eu acho que tá muito sem vida. Vai ficar bonito, porque ela tá já bem ramificadinha, ó. Ela vai começar a subir. E ela é assim, ela é um arbusto que se você planta num canto do jardim no chão, ela fica enorme. Se você planta num pergolado, ela escala e vira uma trepadeira. Ela é multifacial. Ela tem característica de planta trepadeira. Então eu quero deixar aqui no canto pra ela cobrir esse vidro, né? Pra não ficar só esse vidrão aqui. Ali tem uma palmeira. Só que aqui em cima é muito, muito quente. Aqui é sol pleno, quase que 24 horas. O sol nasceu, tá pegando. O sol se pôs, tá pegando. Então aqui não tem sombra em horário nenhum. Nem o telhado aqui, nem essa parte da casa faz sombra, porque o sol nasce de lá e se põe de lá. Então em nenhum momento o sol tá pra trás. Então aqui é sol o dia inteiro. Como ela é um cacto, ela não exige aquela rega frequente, é uma rega moderada. Então é terra pra suculenta. Você pode plantar metade de terra, metade de areia. Eu vou plantar aqui. Eu não tô vendo muito argila, argila não, gel. Mas também não morre não, gente, porque essa planta aqui é fácil. Tem que tomar cuidado que ela tem muito espinho. E mesmo assim vai ser uma rega aqui mais bem moderada, porque a gente nunca sobe rega. Aqui é um lugar que não dá pra ter muita planta. Só que eu quero pôr planta pra dar vida, né? Pra trazer vida aqui. Você quer tirar um pouco de terra por um carrinho? É, eu peguei duas borrachadas, porque os espinhos são muito agressivos. Então se você quer pôr no pergolado, gente, você tem que saber que você vai ter que fazer poda frequente nela, porque ela cresce rápido, tá? De um dia pro outro ela dá um estirão desse, principalmente se ela estiver pegando sol. Mas ela tem muito espinho. O espinho dela é tipo assim, uma... Não é o espinho da primavera, mas eu acho que se assemelha mais ao da roseira. É pior, porque esse espinho aqui... É mais fino. Depois eu vou aproximar vocês. Eu acho que é mais da roseira. Mas vai lá no meio. Olha o que acontece aqui. Cadê? Aqui no meio, ó. Sim, sim, sim. Eles abrem. Quer ver? É que ele é a primavera, eu digo, ele é mais grosso o espinho, você vê ele com mais facilidade. Olha aqui, ó, aqui, ó. Tá vendo? Aí parece um porco espinho. Parece um porco espinho, porque é um espinho que se rame fica em 3, 4, então fica um monte assim. Parece agulha. Você consegue pôr aí no chão? Pesado. Tá, mas você consegue, isso é forte. Ó, aí aqui eu trouxe calcário, adubo. Calcário nem é tão necessário, porque essa planta também é nativa do Brasil. Você encontra ela na Flórida, Estados Unidos, também no Brasil, e nosso solo é um pouquinho mais ácido. Então, assim, eu vou colocar calcário porque eu gosto. Porque eu tô sempre adubando minhas plantas. Então, gente, o adubo vai deixando o solo ácido com o passar do tempo. E essa terra é uma terra que eu vou reaproveitar. Embora já esteja adubada, que a gente adubou aqui pra plantar a primavera, é uma terra que eu gosto de colocar o calcário pra ir corrigindo o pH do solo. Essa terra tá muito boa, tá bem solta, ó. E olha que choveu, hein, gente? Aqui dentro, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu tenho. Eu tenho calcário, espetei o meu glúteo. Olha, eu tenho calcário e aqui é torta de mamona com farinha de osso. Esse adubo é um adubo equilibrado. Torta de mamona é rica em nitrogênio, vai fazer a planta crescer. E a... eu falei farinha de osso? Calcário. Não, eu falei calcário é esse cinza. Certo. Aí aqui eu tenho torta de mamona com super fosfato simples. Não é farinha de osso. Mas farinha de osso também pode porque ela é rica em fósforo. Então, como essa plantinha tá com fruto, o fósforo ajuda o fruto a segurar, a florescer. Então, o super fosfato que eu tô colocando tem a mesma função da farinha de osso. Então, eu já coloquei aqui no cantinho do carrinho. Aqui. Vamos tirar um pouco de terra. Tirar um pouquinho de terra. Bastante, né? Porque ela deve... É, a gente tem que tirar bastante terra porque a gente nunca replantou ela. Então, o torrãozinho dela deve estar bem saliente, né? Não, deve ter completado esse vaso inteiro. Essa era uma mudinha muito pequena. Então, nesse vídeo, vamos falar como fazer muda, onde plantar, se no chão, se em vaso. Deixa eu tentar ver se as raízes começaram a sair pra baixo. Você chegou a ver? Não, nem virei. Cuidado. Porque ela tem os espinhos muito agressivos. Saiu, menino. O que é isso, Jesus amado? Tô vendo. Jesus amado, um cabo de vassoura. Saiu. Saiu sim pra fora, viu? Talvez é daqui cortar o vaso. Eu acho melhor a gente cortar esse vaso. Já pode ir cortando isso. Você consegue com a tesoura. Pega essa área aí de trás, que não tem tanto... Não tá com o plato. Puxa mais pra cá, pessoal. Acho que não tá te vendo, não. Não. Ó, fui limpinho hoje pra academia. Aí, né? Essa bermuda é clara. Primeiro peso que eu peguei, encostei aqui, sujou todo dia minha bermuda. Falei, ó. Vou mexer com terra mesmo. Viva o sujo. Gente, essa terra aqui, ela já está com muita argila expandida. Ela já está bem soltinha. Então, eu nem vou fazer mais nada aqui. Só misturar a adubação mesmo que eu trouxe. É, eu acho que aqui não tem terra pra ela, não. Eu acho que o tornão tá firminho. Ah, eu até acho que vou pegar um pedacinho dela pra plantar no chão, porque essa planta é muito fácil de fazer muda também, gente. Na casa da minha mãe que tem. O vizinho dela tem, né? Vai até pra casa dela. Vai, vai pra casa dela. Fica bonito. Uma cascatona. E assim, né? Você tem que ter disposição pra colher, porque tem espinho, então tem que tomar cuidado. Mas se você colhe bastante, você já deixa aí, gente, pra você comer. Tem que secar ou comer fresca? Então, você pode comer fresca, você pode comer refogada, você pode fazer um suco. Não, mas eu digo secar tipo que nem... Tipo açafrão? Não, o louro. Pode ser também. Pode deixar seco? Ela tem um estudo feito que mostra que ela não perde proteína se seca. Tá. Ixi, Gabriel, acho que eu vou ter que aproximar a câmera, hein? Ó, tá vendo o tampão dela? Meu Deus! Ela tá enchidíssima. Quantos litros tem esse vaso? Dá pra ver aí? Depois que você tirar? Depois que eu tirar o beijo. Gente, essa terra aqui já tá preparada. Tem casca de pilos, tem casca de arroz carbonizada, tem areia, tem tudo. Tem pedra. E aqui nela também, em cima dela, tem folhinha seca, sabe? Que tá se tampou um ponto. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem isopor. A primavera... Você tá falando de vassoura. É. A primavera é uma planta muito rústica, né? E ela também não exige um solo tão encharcado. Então, esse substrato, ele já tá preparado pra isso. Esse vaso, ele é impermeabilizado, mas ainda assim, como é de cimento e fica aqui em cima, ele seca muito rápido. Tá? Gabriel, eu não achei gel de plantio. É, tinha muito pouco, então. Acho que quando a gente tirou a primavera, saiu muito no torno da primavera. Porque o gel de plantio, ele é bom, gente, pra você que comprou uma chácara no interior, mas não mora lá, entendeu? Aí, você quer plantar... Quem foi? A Dora que perguntou uma vez se ela queria plantar lá em Bauru. Eu acho que foi. Foi, foi. Ela falou, aí, Henrique, o que eu faço? Eu quero plantar umas murtas. Eu falei, põe gel de plantio, porque a raiz, ele vai ficar lá embaixo, gel de plantio. Sabe fralda de bebê? Quando o bebê faz xixi, não tem aquele gelzinho? É parecido. Então, quando a planta estiver seca, lá embaixo vai ter o gel. Aí, a raiz cresce em busca dessa... dessa umidade. E funciona, né? Porque a gente tem lá no... Deixa eu te ajudar aqui. Como chama? No Flamboiã. No Flamboiã. Um se desenvolveu bem melhor que o outro. Porque tem o gel de plantio, no caso, que você desenvolveu bem melhor. Ó. É um torrão formado já. Tá formadinho, né? Tem que virar essa parte aqui, senão vai sair, ó. Vou cortar mais essa. É, bem no meio aí. Esses vasos, o ideal é a gente cortar com uma faquinha, né? Mas eu não trouxe. Hoje cedo, já foram altas aventuras aqui. Eu recebi um prestador de serviço, que inclusive ele tá seguindo a gente. Ó, gente, o que acontece? O rapaz veio aqui em cima e o Ike ficou em cima dele, né? Porque o Ike não pode ver o homem. Eu tenho até vergonha de falar isso. O Ike não pode ver o homem. Aí, o que eu fiz? Eu abri a porta da varanda pro Ike vir aqui pra fora. Ah, o homem foi embora. Deixou pro homem. Daqui a pouco, eu e o Gabriel estávamos na varanda. Tomando um cafezinho. Com o rapaz. A gente só escutou um minhado. E um pum! No telhado. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Henrique, você deixou aberto? Eu falei, ai, deixei. O Thomas veio pro telhado aqui. Vocês não têm noção. E não queria voltar nessa fase. E ele estava com medo. Dessa vez, ele ficou com medo. É, medo, mas tem vergonha, né? Porque ele estava com medo e ficou lá. Logo cedinho, a gente chamando o gato em cima do telhado. Então é isso. O que eu vou fazer aqui? Você acha que está bom de tirar terra ou precisa de tirar mais? Eu acho que está bom porque eu desfaço um pouquinho daquela terra velha. Tá. Eu quero achar o adubo que eu pus aqui. Aí. Achei, ó, gente. Vou colocar aqui no fundo e aí depois eu misturo com a terra que é adubo calcário. E essa planta também é tão rústica que tu não precisa se preocupar muito. A não ser assim, ah, eu quero mais flor. Aí você capricha e é uma adubo mais rica em fósforo. Essa daí, por exemplo, eu achei que cresceu bem e não é que teve o melhor dos melhores cuidados, né? Ele até esquecia dela existir. Até esquecia dela. Por isso que eu quero ir por aqui porque por mais que eu não fique pertinho dela, eu vejo aqui embaixo. Eu acho que talvez ela esteja com coxanilha de raiz, hein? Será? Eu acho. Ou então, alguma coisa do muro que grudou embaixo do vaso, que está meio branco embaixo. Vamos virar ela assim, ó. E aí? Ou não? Acho que não, né? Não, isso aqui... Não, isso aqui... Ó, está meio branquinho, mas não é coxanilha de raiz. O que é isso, por exemplo? Vamos ver. Nem eu sei. Parece um funguinho, mas não, não é. Você sabe que eu acho que é sermente de IP. Não, isso aqui é plástico. Gente, como que foi paraplástico? Nossa, mas que bonito que está formando. Está bem formadinho. Está super formado. Não estou mandando quiser ver. Se fosse coxanilha... Deixa eu ver. Não é coxanilha de raiz. Não é coxanilha, não. É a raiz que pegou embaixo e em contato com o muro provavelmente formou tipo um lima, alguma coisa assim. Ó, gente. E agora para pegar ela? Juro que você vai desfazer se todo mundo está tão bonito. Dá para ver? A câmera está pegando o fundo dela? Não. Quer levantar? Eu vou trazer ela aqui para o carrinho, espera aí. Ó, olha o tamanho da bicha. Vê se agora o pessoal está vendo. Tá. O que eu vou fazer aqui no fundo? Tem muita raiz aqui engruvinhada. Eu só vou desfazer aqui embaixo, está vendo? Certo. Gente, mas o que eu fiz aqui nesse vaso? Que tem até etiqueta. Será que estava no saquinho? Nossa, eu não lembro, gente. Porque eu acho que isso aqui foi um galho. Eu não lembro nem de onde ela veio, para ser sincero. Será que foi aquela de Olambra? Que eu comprei um potinho desse tamanho? E eu não lembro. Ah, gente. Se alguém... Às vezes tem gente que sabe melhor que eu no canal, você viu? Quer a pazinha? Não, não precisa. Depois vou ficar com a mão toda suja. O que que eu vou... Olha que torrãozão, hein? É, eu não vou nem desfazer. É, eu também acho que não. Desse jeito. Eu poderia desmembrar para pegar a muda para eu plantar no chão. Ó, gente. Vou enfiar aqui. Aê! Perfeito. Eu fiz assim porque senão ela me fura. Não, mas ficou perfeito. Você encaixou direitinho. linda e bela. Aí o que que eu vou fazer agora? Preenche de terra. Preenche de terra lateral. E vai sobrar terra, então. Nossa, gente. Tá dando pra ver na câmera? Eu acho que vai ficar bonito aí na porta. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá dando, tá dando. Tá dando meu pé, né? Eu quero depois aproximar vocês só pra mostrar os espinhas. Aí na lateral do vaso aqui, a gente vai completando com terra. Certo. Essa terra, gente, ela tá cheia de coisa misturada. Mas se você for comprar um substrato, é melhor eu optar por um substrato de suculenta. E se você for plantar uma hora pronóbis, eu indico colocar húmus de minhoca. Ela gosta de matéria orgânica. Mas se for no chão? Uai, se for no chão, você vai fazer o buraco, né? Três vezes maior do que o torrão. Tá. E aí nesse buraco, você vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo no vaso. Certo. Então você vai preparar o substrato no buraco. E aí se você quiser colocar estéril, que também é maravilhoso. Eu acho que como ela é muito rústica, se for no chão, a gente tá levantando... Não. Virulinha pra ela não, né? Não, não tem, gente. Um galinho que você pega, põe no vaso, já enraíza. E aí, ó. Nossa, por ter chovido bastante, até que a terra não tá tão encharcada, né? Porque tá soltinha. Tá soltinha, né? Tá vendo, gente? Terra soltinha é o que há. Não fica aquela lama, tá vendo? E caiu chuva. Não foi pouca coisa, não. Foi. Cara, eu peguei graças a Deus, tá precisando. Levanta mais esse aqui. Ai, peraí, peraí. Pega a luva. Pera que o espinho enfia em mim aqui. Pega a luva. Pronto. Ele não dá pra bater muito pra ele. Esses frutos são comexíveis? São, menino. Já perguntou. É que parece uma mamona. Ele não perguntou, gente? Eu perguntei. É que só parece uma mamona. Esses frutos, eles vão ficar, eles vão crescer um pouquinho mais e vão ficar laranja amarelada. Tá. Ele tem um leve gostinho de maracujá. Se você... Você tá brincando? Não. Sério? Ai, não tem a... O oiti, a árvore, ele tem gosto de manga? Sim, a gente comeu o oiti. Lembra. A hora pro nobis, você pode comer in natura, você pode fazer suco, você pode fazer geleia. Só que, gente, tem que tomar cuidado. Pra você não comer o espinho. Tem muito espinho. Muito. E ela gruda. Olha, eu não vou fazer nada agora. Por quê? Porque eu não quero que ela encharque. Eu não vou nem regar, Gabriel. Não, não. Acho que não precisa. O substrato está levemente umedecido. Umedecido também, acho. Acho que se daqui a uns três dias não chover, que eu acho que não é o caso, aí vem e rega, né? Eu acho que hoje à noite eu vou pegar uma água e jogar nas folhas dela. Ó, gente, ela é assim, tá vendo? Ela é dessa cor. Você vê a diferença? E aqui a florzinha dela, ó. Essa aqui é a florzinha da verde. Acabou. E essa... É desse jeito que ela fica. Então, olha a diferença. É, porque ela não está pegando o sol, mas ela era assim. Pelo galinho novo, você vê, ó. Olha o galinho novo vindo aqui, que coisa mais linda. Ela vai que vai aqui, eu acho. Ela vai que vai. Então, ela vai ficar aqui na ponta, bem onde está o tripé. E eu vou deixá-la guiar para onde ela quiser. Provavelmente, ela vai se enroscar aqui nesse negócio. Então, o que tem que ter cuidado é ela não entrar embaixo da telha e levantar a telha, né? Ah, não, mas aí também eu podo, né? Gente, olha o frutinho. Então, esse é o fruto da Hora Pronobis. Vocês conseguem ver os espinhos dele? Mostra aquele espinho que eu falei que parece o perco espinho. É bem fininho, é lá embaixo. Então, assim, essa é uma planta que ela tem espinho tipo a primavera, assim, no galho todo, mas... É mais fininho. Lá embaixo, olha como que é. Aqui, esse galho, isso. Olha isso, gente. Dá para ver? Ó. Isso aqui, quando você tem um pergolado com essa planta... Não, acho que não rola. Para você podar, rola. Fica lindo. Não, fica bonito, mas não fica prático, né? É, não. Colocar uma rede no pergolado com Hora Pronobis. É, você vai sofrer um pouquinho para fazer poda, né? Então, assim, essa é uma planta muito fácil de cuidar. Rega só quando a terra estiver seca. Como o nosso substrato está úmido, eu nem vou regar agora. Outra coisa, pragas. Ela pode dar coxonilha, ácaro. Ó. Isso aqui é tipo uma teinha de aranha. Mas, gente, se ela estiver no sol com a terra certa e rega certa, não vai... Ela tem grandes cuidados. Ela está bem... É, ela está com os funguinhos, né? Não, mas... Mas isso aqui por quê? Porque ela estava embaixo da árvore. Da árvore, não está pegando sol. Ela tolera ficar na meia sombra pegando um período de sol, mas é uma planta de sol pleno. Quanto mais sol pegar, melhor. E ela cresce assim, ó. Do nada vem um galhão e vai embora. Então, esse vaso a gente vai arrastar pra cá. Vai deixar aqui na ponta, tá vendo? Lá de baixo a gente consegue ver. Então, vai ficar legal. A primavera, a minha intenção era fazer uma cor aqui. Mas... Muda? Gente, muda dessa planta. Come aí uma folha, pessoal. Não é ruim, hein? Não, está com barro. Não, eu mesmo já não gosto disso. É porque a gente precisa lavar ela, ó. Está vendo? Isso aqui tudo é terra, ó. Choveu, mas ainda assim, ó. Porque estava muito seco aqui e nossa estradinha é de terra. Isso aqui é terra. Então, eu vou... Olha a marinha mesmo, ó. É, ó. Dá pra ver? Lembra até a babosa, né? Lembra a babosa. Ainda bem que não tem aquela ceiva branca lá, né? Ah, a aluína? É amarela, né? A aluína? Não sei. Aquela que tem na... Aquela amarelinha que eu gosto. Ceiva leitosa? É. O que eu ia falar? Da mudinha. Eu estava esperando. Você dava pra fazer por folha, mas acho que pelo jeito não dá. Não, muda por folha não dá, tá, gente? Muda é por galho. Então, um galho lenhoso assim, ó. Você vai cortar 10, 15, 20 centímetros. Qualquer um desses tamanhos pegam. E você vai enterrar. Não tem segredo. Ela é muito fácil fazer muda. Também dá pra fazer por... É... Divisão de tolceira? Divisão de tolceira, mas é porque essa aqui são vários galhos que eu já tinha enraizado. Tenho quase certeza. Semente também dá certo. Mas o mais fácil, gente, é galho. Não tem erro. Você vai pegar um galho, você vai enfiar na terra e ele vai enraizar. Ó, lembra que eu peguei uma vez na sua mãe? A gente morava lá em Tupéva ainda. Eu peguei um monte de muda. Lembro. Todas enraizaram. Mas eu tô querendo saber dessa. Não consigo lembrar de onde essa veio. Será que veio de Olambra? Ou foi da Olambra, ou foi de mercado. Eu tô achando que foi de Olambra. Eu também. Você falou e eu tô... E se foi de Olambra, ela veio num pote 11. Sim. Porque lá a gente comprou vários potinhos pequenos. Enfim, gente, foi isso. Quem tem Ora Pronobis, comenta aí pra gente. Espero que vocês tenham gostado. É uma planta medicinal maravilhosa. Mas vocês têm que ter certeza de que é a Ora Pronobis que vocês estão comendo. Tem uma que eles chamam de falsa Ora Pronobis. Dá pra confundir. Porque não tem espinho. Aí, gente, mas não é comestível. Não tem nada a ver com a Ora Pronobis. Meu Deus. Você tem que se certificar de que é a Ora Pronobis. Mesmo que eu saiba que essa é uma planta comestível. Eu comprei lá em Olambra, certo? Certo. Eu não vou chegar em casa e comer. Eu não sei o que o produtor pôs aí nela. De repente, um fungicida. Então, tem que tomar cuidado. É uma planta que eu só coloco se eu for passar algum inseticida, como eu consumo a folha, vai ser um inseticida caseiro. Mais natural, né? É, eu não vou passar nela um fungicida sistêmico, forte, um agrotóxico. Eu vou passar o quê? Vai um chazinho de casca de cebola. Uma água com detergente. É, de repente um chá de camomila, casca de fuma, água com leite. Tem que tomar esse cuidado se você não quiser comer veneno. Um super beijo pra vocês. Domingo estamos de volta por aqui. Quem tem hora pro nobis em casa, comenta aí. Eu sei que em Minas tem festivais de hora pro nobis, né, gente? No vídeo de ontem teve muita gente que falou realmente, aqui tem, tem gente que faz... Não, como que é a mulher? Ah, esqueci agora, gente. Suflê. Ai, sei lá, eu vou fazer muita coisa. Quem consome, já passa as dicas aí nos comentários. De receitinhas, né, com hora pro nobis. Um doce de hora pro nobis, aqui eles já tacam açúcar na planta. Beijo, gente. Tchau. Um beijo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.